Nunca vi ronda policial aqui, já liguei pra polícia num dos dias de evento, era quatro e meia da manhã e o barulho não parava. Não tenho segurança nenhuma quando acontecem esses eventos aqui. Olha, aqui no estúdio eu converso agora com o Tenente Valdir, da Polícia Militar Ambiental. Tenente, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de estar aqui conosco no programa. O senhor que é lá do 15º Batalhão. Como que a pessoa, o cidadão de bem que está em casa nos assistindo, que tem na vizinhança uma barulheira, uma sonzeira e percebe ali um som que incomoda, que polui o ambiente. Como que essa pessoa tem que agir, a quem ela tem que recorrer e como que é o trabalho da Polícia Militar Ambiental nessas questões? A gente, tendo em vista a dificuldade de atuar na situação da perturbação de tranquilidade, que ainda está sendo delineado um caminho pra gente atuar, tendo em vista várias divergências entre a atuação da promotoria, das delegacias e da própria PM, nós estamos tentando focar agora na parte de poluição sonora. Então, nós conseguimos decibelímetros e estamos fazendo a ferição dos volumes, da quantidade de som que esses ambientes geram e a gente acaba atuando na parte de poluição sonora. Que é muito mais incisivo, a pena é maior, a pessoa responde por multa, também tem os equipamentos apreendidos. Quanto que paga de multa e quais são as questões que ali infringem a questão do sossego? O que que essa pessoa responde exatamente? No caso da poluição sonora, é um crime de poluição, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa a partir de 5 mil reais. Quer dizer que quem está fazendo barulho na vizinhança, se for conferido ali pela Polícia Militar Ambiental, que é uma poluição sonora, é uma poluição ambiental nesse caso, essa pessoa pode ir presa durante 1 ano e 4 meses, é isso? Não, de 1 a 4 anos. Ah, desculpa, de 1 a 4 anos e ainda paga uma multa? A partir de 5 mil reais a multa administrativa. Olha, tem uma pessoa na linha, um telespectador, que quer fazer uma pergunta pro tenente Valdir. Pode colocar no ar, vamos lá. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem tá falando? É o Carlos. De que bairro o senhor fala, seu Carlos? Fala do bairro Rancho Alegre. Rancho Alegre. Pode fazer a pergunta pro tenente Valdir. Ô, tenente Valdir, a gente tá com problema aqui numa rua que faz fundo aqui com a nossa casa aqui, o rapaz montou aqui uma casa de lazer, sabe? Só que não é pra família dele, ele aluga essa casa nos dias de semana, pra pessoal vir pra cá, e daí a gente não consegue dormir à noite, por causa do som alto, do barulho, o cara, a gente já tentou já conversar com ele, já com educação, pra pedir pra ele baixar, que tem até outro vizinho que nossa aí, que ele é fadeiro. Então, todo dia, três horas da manhã, ele acorda, tem noite que ele não consegue dormir, já tentamos com uma delegacia, já fizemos a denúncia, já fizemos, fizemos com a polícia várias e várias vezes. Polícia quase o que fez, foi passando a rua, não resolveu nada até agora. É, nesses casos assim, tenente, a Polícia Militar Ambiental recebe a denúncia de imediato, e ela vai lá fazer com desse belímetro a medida do som, como que é o trabalho que vocês realizam? E aí fica também, muito obrigado aí ao telespectador pela pergunta, a gente vai dar continuidade aqui pra ele, pro tenente Valdir responder, né, esse questionamento, a quem vocês têm que recorrer e como que a Polícia Militar Ambiental pode fazer, a produção podia pegar o endereço certinho, já passar pro tenente, né, pro tenente verificar. Eu tava aqui concluindo, porque o tenente acabou de trazer uma demanda aqui pra nós, que é preocupante. Ele tá dizendo, olha, hoje a Polícia Militar Ambiental, ela tem que ir lá fazer o desse belímetro, mas existem uma série de outras instâncias da lei, né, que poderiam estar unidas em prol da coletividade, que isso não tenha acontecido ainda, é um caminho que tá sendo trilhado, o senhor tava dizendo, né, tenente? Isso, nós estamos com uma força mesmo de trabalho, marcando reuniões, pra gente tentar delinear um percurso a seguir nesses casos de perturbação e nos casos de perturbação da tranquilidade e do sossego. São duas tipificações de contravenção penal. A pena é irrisória, então, normalmente a pessoa, é só um TCO, ela vai pra delegacia encaminhada e acaba só assinando e saindo. Também tem o material apreendido e também responde, lógico, né, por isso. Porém, na situação da poluição, quando a gente consegue aferir com o decibelímetro, pesa mais no bolso, né, a pena é maior e gera essa tranquilidade na pessoa dela poder descansar, poder dormir. É, porque quem coloca o som alto, né, se tranquiliza dizendo, não, não vai dar nada, né, isso aí é tranquilo, e taca ali o pau lá. Agora, o senhor pode deixar um telefone de contato, pra quem quiser entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental, como que ela pode fazer um pedido pra que vocês estejam indo até o local pra fazer uma medição de som, pra saber se esse som é compatível com o espaço urbano onde ele tá instalado? É, exatamente. A legislação, ela determina locais, horários, que tem, na verdade, não tem um horário específico. É que alguns locais são permitidos tal quantidade de som. E aí, dependendo do horário do dia, aquela quantidade de som é determinada em lei. É, para denúncias, no 3357-1500, que é o telefone do 15º Batalhão. Vamos repetir? 3357-1500. 3357-1500. Isso, e na medida do nosso... 3357-1500, você vai fazer a sua denúncia em relação à poluição sonora e ambiental. Isso. Na medida da nossa demanda de atendimento, a gente vai atendendo conforme vai surgir a denúncia. Mas, por conta dessa limitação que nós temos de estrutura, a gente tá conseguindo decibelímites e vamos entregar em breve para os batalhões de área. Nós já fizemos um treinamento no ano passado com os policiais dos batalhões de área. Vocês, inclusive, treinam os policiais pra... Exatamente. Pra eles fazerem a medida também e poderem atuar. Exatamente. E aí eles chamam a gente só pra fazer a multa depois, se for o caso. Mas depois a ocorrência já tá resolvida, já tá medido. Porque nós temos uma dificuldade, nós temos a nossa equipe trabalhando também, diuturnamente, só que é uma equipe pra cidade toda. Então, a gente não consegue atender todos os pontos, especialmente no final de semana. Então, nós já treinamos no ano passado as equipes dos batalhões de área e vamos entregar 5 decibelímetros para os batalhões de área porque eles possam usar nesse tipo de atendimento. Reforçando que o som da pessoa pode ser aprendido, né, Tenei? Não, ele é aprendido. Ele é aprendido. Ele é aprendido. Administrativamente e criminalmente, no caso da poluição. No caso dessa casa de show que a gente mostrou aí, existe a possibilidade da Polícia Militar Ambiental fazer uma verificação sobre a questão da poluição sonora? Porque a vizinhança ali reclama muito sobre a questão do som alto. Há essa possibilidade de fazer uma passagem por essa localidade, Tenei? Com certeza. A gente já vai levar essa informação para o nosso serviço de inteligência e eles vão fazer a verificação lá, com certeza. É, porque é importante a gente deixar claro aqui que nós não somos contra, de maneira nenhuma, a diversão do jovem. O jovem tem que se divertir mesmo, mas sem violência, sem morte, né, e sem poluição sonora. Porque enquanto você está se divertindo, tem gente, tem vizinho que quer dormir, tem idoso, tem criança. Se você se adequar, todo mundo tem ali o seu momento de lazer e de tranquilidade sem um incomodar o outro. Não é isso mesmo, Tenei? Isso, tem que lembrar também que todas essas atividades são licenciáveis. A pessoa precisa pedir uma licença ambiental para funcionar qualquer atividade que gere poluição, inclusive a poluição sonora. Então, a partir daí, a gente pode verificar, além da poluição, a licença de funcionamento desse pessoal, que a Polícia Militar PM já está com um convênio com a Semadur, mas nós ainda temos o convênio para a aferição da licença ambiental, além da licença de funcionamento, da licenciamento ambiental dessa casa. Porque se ele quiser ter um som que seja em volume alto, ele tem que ter condições físicas para segurar esse som dentro do ambiente dele. Olha, você que está nos acompanhando, você quer fazer uma denúncia, você não aguenta mais o seu vizinho. A coisa fugiu ao controle. É um problema grave. Você quer fazer a denúncia também aqui no SBT? Liga aqui no 33236400, fala com a nossa produção. Se for o caso, a gente até faz uma reportagem para ver se consegue amenizar o problema com o vizinho, para resolver antes de chegar na Polícia Militar Ambiental, porque senão aí o vizinho toma multa, o vizinho vai preso, o vizinho perde o som. E é claro que a gente, às vezes, tenta resolver as coisas sem essas questões legais, jurídicas, policiais. É bom quando se resolve só na conversa, que ninguém sai perdendo. Deixa eu só passar um dado importante para as pessoas também. Às vezes falam assim, ah, mas a gente liga para a polícia, para o 190 e não atende. Eu peguei um dado hoje pela manhã, lá na central nosso de atendimento, no CIOPES, e eles tiveram 2.500 chamados nessa semana, nessa última semana. 2.500 chamados. E as chamadas de geral. 740 foram relacionados a som e perturbação. 700? É um problema social grave isso daí. Final de semana aumenta. Você imagina? A polícia receber, ter que atender 700 ocorrências. Só de som. Só de som. Mais de 2 mil telefonemas. Então, a demanda é muito grande. Por isso que nem sempre a gente consegue atender todos. Porque muitas das ligações são ao mesmo tempo. Olha, vou pedir para a produção do nosso programa, vou pedir para a nossa produção de jornalismo, ver se a gente consegue pautar alguns casos e voltar a esse assunto. Porque com essa informação nova aqui, olha, a gente tem assunto aí para o mês inteiro para a gente debater e ver se conscientiza a pessoa que ouviu o som um pouquinho mais baixo, não vai perder a diversão e não vai atrapalhar a vida do vizinho. Olha, eu quero agradecer ao Tenente Valdir aqui pela presença, elogiar o trabalho da Polícia Militar Ambiental e gostaria que o senhor retornasse ao nosso programa, porque a gente vai retomar esse assunto.